Um atentado com explosivos contra um micro-ônibus deixou oito civis mortos nesta terça-feira em Cabul, no Afeganistão. O ataque atribuído a rebeldes talibãs feriu ainda uma pessoa. Segundo a polícia da capital afegã, uma mina foi ativada à distância por um homem que acabou preso. Também nesta terça-feira, um caminhão-bomba explodiu diante de uma base da OTAN ao sul da capital. O ataque feriu 12 civis, segundo informações das forças de segurança locais. Já um porta-voz dos talibãs afirmou em um comunicado que o ato provocou várias mortes e deixou muitos feridos.